Alimento Diário série Os Ministros da Nova Aliança Título do volume 6 Embaixador de Cristo Autores Esdrasma e Miguel Ma Título da semana 2 Sob a restrição de Deus Quarta-feira Ler com oração João 16,13 que diz Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará as coisas que hão de vir Respeitar a esfera de ação que Deus demarcou O título da semana Sob a restrição de Deus e seu encargo central Surgiram de 2 Coríntios 10,13,18 Leiamos Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida Mas respeitamos o limite da esfera de ação Que Deus nos demarcou e que se estende até vós Versículo 13 Agora vamos ler de maneira literal o que no original grego se traduz Nós, porém, não nos gloriamos além da medida Mas de acordo com a medida da régua que Deus nos distribuiu Veja, há uma régua com a qual Deus mede nosso território de ação em sua obra Não posso ultrapassar essa medida Isso é algo muito profundo A cada um de nós isso é aplicável Quer apóstolos, quer cooperadores, quer presbíteros e diáconos Bem como todos aqueles que servem ao Senhor Deus já estabeleceu uma medida de atuação para você Prosseguindo a leitura de 2 Coríntios, lemos Não ultrapassamos os nossos limites Como se não devêssemos chegar até vós Posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo Capítulo 10, versículo 14 de 2 Coríntios Paulo não ultrapassava os limites Mas no território que Deus lhe demarcara Avançava com o Evangelho de Cristo Não podemos pensar a nosso respeito além do que convém Deus já demarcou a esfera de atuação Na qual Ele deseja usar-nos De nossa parte, pelo iluminar do Espírito Precisamos saber qual é essa demarcação Para que respeitemos e não ultrapassemos os limites Caso isso não aconteça É certo que causaremos dano em vez de edificação Continuando, lemos Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé Seremos sobre a maneira engrandecidos entre vós Dentro da nossa esfera de ação Afim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras Sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio Capítulo 10, versículos 15 ao 16 de 2 Coríntios Ao se referir ao trabalho alheio Paulo tinha ciência de que Deus também havia medido porções Em sua obra para outros Ele não queria interferir no que o Senhor demarcara aos demais Era como se Paulo dissesse Deus mediu uma esfera de atuação em sua obra Para os apóstolos de Jerusalém E eu não quero interferir Por outro lado, estava claro que Deus lhe demarcara uma porção em sua obra A igreja em Corinto estava demarcada pela régua de Deus Aos cuidados de Paulo Conforme o relato do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 Paulo e Silas estavam na região da Frígia e Galáxia E tinham planos de ir para o sul para pregar a palavra na Ásia Mas foram impedidos pelo Espírito Santo Nossa mente humana não consegue compreender Porque o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia Então tentaram ir para o lado norte, para Bitínia Mas novamente o Espírito de Jesus não o permitiu O que nos chama a atenção aqui é a obediência de Paulo e Silas Eles se submeteram à restrição de Deus Abrindo mão de seus planos e sua agenda Qual o motivo disso? A resposta se encontra nos próximos versículos Leamos E tendo contornado Mísia Desceram a Troade À noite sobreveio a Paulo uma visão Na qual um varão macedônio estava em pé E lhe rogava dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos Assim que teve a visão Imediatamente Procuramos partir para aquele destino Concluindo que Deus nos havia chamado Para lhes anunciar o Evangelho Atos 16, versículos do 8 ao 10 Deus estava abrindo as portas para Paulo pregar o Evangelho na Europa Ao despertarem daquela visão Paulo e Silas chegaram a uma conclusão Deus está estendendo o limite de nossa atuação Graças ao Senhor Paulo aprendeu a obedecer ao guiar do Espírito Assim foram para Filipos Tessalônica Atenas E por fim Corinto O que Paulo está falando nesses versículos É que a região da Caia foi dada por Deus para Paulo e seus companheiros Essa região foi medida por Deus E entregue a Paulo Não foi entregue para os judaizantes de Jerusalém Portanto Estes não deveriam ter ido para lá Para perturbar as igrejas Vamos esclarecer isso amanhã Pergunta de hoje Por que devemos obedecer ao guiar do Espírito Mesmo que seja para restringir nossa atuação na obra de Deus Jesus é o nosso amado Senhor Amém